Quando nascemos, ao embarcarmos nesse trem, encontramos duas pessoas que, acreditamos, ficarão conosco até o fim da viagem. São nossos pais. Infelizmente, em alguma estação, eles irão desembarcar. Irão nos deixar órfãos de seus carinhos, proteção, amor e afeto. Mas isso não impede que, durante a viagem, embarquem pessoas interessantes que virão ser especiais para a gente. Nossos irmãos, amigos e amores. Muitas pessoas tomam esse trem a passeio. Outras fazem essa viagem experimentando somente tristezas. E no trem, há também outras que passam de vagão em vagão prontas para ajudar quem precisa. Muitas descem e deixam saudades eternas.